Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Vou afetar o Rio Ave pela Copa agora. Aí, meu foco aumentou, boa. Agora, eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, colocar mais velocidade. Porque eu estou... Ah, tem dois? Então, vou colocar resistência e velocidade. Pronto. Opa, eu mudei aqui sem querer. Velocidade e resistência. Porque aí eu tenho mais arranque. E o Cristiano Ronaldo corre pouco, né? Vamos lá, então. Enfrentar o Rio Ave pela Copa agora. Taça portuguesa. Acho que provavelmente será a minha saideira hoje. Deixa eu ver aquela ação aqui. É, provavelmente. Vamos lá, então. Agora, meu gajo vai ficar bem melhor. Quartos de final. Vamos lá. O Rio Ave tem Ederson, Moraes, A Rodrigues, Nivaldo, Vitor Gomes, Pateiro, Willis, Tarantini, Felipe, André Costa, Braga, Obadei. Esporte tem o Rui Patrício, Xandão, Marcos Rojo, Ária, Joãozinho, Fitor Rinaldo, Bola Arroz, João Mário, Jeff Frank, Cristiano Ronaldo, Ivan, Wolfs, Winkel. Bora, então. Copa Portuguesa. Se empatar é prorrogação. Empate persistir é penais. Bora, vamos, gajo. Vamos lá que você é decisivo, né? Agora que o seu total de focos aumentou, vai jogar mais ainda. Bora. Bora, a tendência é melhorar muito, gajo. aqui. Errou. Cristiano Ronaldo. Pode ser agora. Pedido. Vamos ver. Tá. Boa chance Boa A falta não existe Nossa que drible Eu já estou bem mais rápido Vocês viram que eu consegui já arrancar mais O cara jogou o corpo para me parar Nossa que entrada foi essa O juiz que tem a cara de pau Agora você dá falta né Buena então Os caras chamam wireless Vou colocar assim um less wireless Vamo lá Chega e faz o gol Dá o rebote filhão Dá vantagem que eu faço o gol velho Partiu com o Cristiano Ronaldo Bateu Soltou o bambu Cruzou Esse cara metendo o pé alto na minha cara O juiz não faz nada Dá um look aí no cronometro Meia hora do primeiro tempo Tinha mal a falta Olha como ele foi mal na parada Boa gola Vamo ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí Cidadão Errou passe na intermediária Acho que é complicado É jogo decisivo filho Só para te avisar Caso eu não tenha te avisado É jogo decisivo tá Cristiano Ronaldo Rinaldo Uuuuuh Bandeirinha deixou seguir Nossa esse cara é muito ruim né Esse Van Wolfswinkel aí Sangra os olhos esse maluco Você tá maluco Vai 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 que não tá impedido não Ele não levantou Vai vai Ufa Conseguiu mandar pra escadeira um carinho hein O juiz não acaba o primeiro tempo né Quase gol dos caras Que diga Vamo lá Acabar o primeiro tempo tem que ir pra cima no segundo Jogou muito bem não time Esperava mais pra falar a verdade Desempenho do time Vamo lá É foi fraco Foi bom não Pode ser certo nenhum Boa defesa nenhuma Futebol zero Tudo zero Zero a zero hein a rapaziada Vamo lá pessoal eu quero ver gol Quero ver a rede para lá Se eu não fiz o vinho que eu é um ridículo Nossa Cristiano Ronaldo você também enfim Espirrou o taco fi Espirrou o taco que ele foi pouco Tá maluco Esse cara não sabe tocar bola velho Nossa mano Causse Ah isso o cara queria a falta que vocês fizeram Agora o cara vai segurar aí O bambu do Vitor Gomes Só a sorte bateu na minha cabeça Ó Minha cabeça Então eu pulei Não vai desafinar não vai desafinar Ué Vamos viver só descanteio nesse jogo Vou tentar pegar o contra ataque aqui Isso mesmo Na cozinha não se brinca professor Que passa hein Rinaldo Sensacional Pedido Nossa mano vocês não sabem ver linha de impedimento velho Como vocês são amadores velho Você é maluco como vocês são amadores Vocês são muito amadores Parece que esse time de Vars Que não sabe jogar bola Tipo série de acesso Série C Esse time assim Não parece o time do esporte velho Time de Vars Nossa mano Eu não vi que eu tava com a bola Que a gente se quiser Eu pensei que eu tinha perdido o lance Será que você aperta pra roubar a bola? Aí eu vi eu passar pela bola Falei mano Fiz bosta Uma chance dessa Dificilmente eu teria Que besteira aí que eu fiz aí Procura alguém pra soldar a bola Inacreditável Apertei o botão pra roubar a bola Quando a bola já tinha passado Aí ele recuou a bola sem querer pro goleiro Se tivesse apertado ainda de chute Tem ainda alguma chance né Mas Se vão ou fiz vim que eu não sei que esse técnico vendo esse cara velho Sério Vive impedido ruim de passe Pula a rua Olha O Sábio Certão passe Que belo presente pra defesa Nossa velho Que time horripilante Que que eu vou dizer lá em casa aí Recebeu e levantou a cabeça Opa Aparecia um chintão Mas saiu uma sabendo Escanteio pros caras Olha o cara que botou pra escanteio Ai caramba Vou falar sério Tentou um voleiro Pedido Ponto na frente do penúltimo homem da defesa Portanto O pedido foi pra fora Agora vai pra prorrogação Jogo ruim Cê é maluco Prorrogação Vamo lá Vamo lá Esse foi o típico jogo em que empatar é o que importa pros treinadores e pras equipes Ninguém merecia ver um jogo como esse Tá pedido mano Que cara burro 10 horas pra me tocar bola Eu tentando segurar a linha de perdimento ó Ó Eu tentando segurar a linha de perdimento Só quando você tenta segurar a linha e não consegue De avançar Tá demorando 10 horas pra me tocar a bola Falta desisto de um juiz Faz o gol Em cima Como o Sport perde o gol Ixi virou a bola Ferrou Cola no cara Ué O bandeirinha não levantou Atua, atua, atua Aqui ó Nossa que passe horrível Esse cara perde muito gol do Sport Vamo lá gajo O empate continua E o jogo Mais 15 Impressionante o desempenho defensivo dos times Nenhum erro até agora Mas com o cansaço Nos 15 minutos finais A coisa pode desandar Cristiano Ronaldo Vai professor Nossa olha o gol que os cara perdem velho Tá de brincadeira Tô em cima Tô em cima Tô bom Vai ser batando a costa vai Que cara horrível velho Quebrou em Quebrou no meio 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 Ai mano Só rindo Vai tomar um cartão amarelo de trouxa Um bom domínio Nossa esse cara é o passe ali velho É algo surreal mano Como é patético esse time do Sport Acabou Vamo pra penais Pela incompetência do time Vamo lá Sou o segundo cobrador Vamo lá goleirão É sua Vamo lá Vamo lá goleiro Vamo lá Deixa eu bater aí Eu só preciso ver Só a hora que eu for bater Goleirão boa mano Vamo lá Vamos Ridiculous Sabia que ia perder esse pé de rato Pé de rato O goleiro foi mais esperto Vai perder Vai perder Vamo goleirão Partiu goleirão Pegou Pegou Rui Patrícia monstruoso Vamo gajo Tinha o Cristiano Ronaldo Parou Bateu Gol Gol Sim Pronto Garantiu meu Agora É com o jogo André Costa Vai goleirão Tua Rui Patrícia Tua Rui Patrícia Gol Vamo time Vamo time Vamo time Vai camisa 7 Partiu bateu Nossa Que cobrança ridícula É Pertacular O goleiro O goleiro Sacou direitinho O que tinha de fazer E foi muito bem Vai Rui Patrícia É tua Ixi Viraram o jogo Se perder já era Coitado do goleiro Bateu muito bem Não, ainda tem chance Vai Partiu bateu Gol Batou de novo Se pegar tá na vantagem Vamo lá Dá pra ganhar ainda Vai goleirão Vai errar Tarantini Vai lá pra Itália Nossa goleirão Tá dormindo Ixi Pênalti decisivo agora Quem é que vai bater Já apareceu o nome do cara que bate né Deixa eu bater o gol Agora ó Labiade Agora alternadas Vai Tua Rui Patrícia Vai Wilder Vai errar Vai lá pegar sua internet Vai Nossa bateu na gaveta Olha eles Véio Quem diria Vai 21 Tua Vai Ah véio Vai se ferrar Esses caras são uns lixos Grande esporte Vocês são uma piada Véio Como o Jacquin diz Vocês são la vergonha de la proficione Oficion Time ridículo E meus amigos Encerramos as nossas transmissões de hoje Muito obrigado Mauro por ter nos ajudado a fazer Realmente esse time aqui fi O esporte é freguês hein Do Rio Ave Já era a copa Bom Com isso eu vou encerrando a série por hoje Espero que vocês tenham gostado aí Quem gostar curta Se inscreva no meu canal Lembrando que tem a série VIP do Ronaldo Fenômeno por apenas 5 reais tá pessoal Já deve estar no capítulo 16 ou 17 Depois eu vou gravar ela semana que vem e volto a postar tá Muito obrigado a todos aí Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau